Ainda uso o sorriso que me deu Às vezes sinto a fragança do perfume Teu me impediado sonhos entre beijos e abraços Sigo levando na memória, tô perdido Mas te confesso, não tá fácil ir dormir Às vezes sinto meu coração parar de bater Me traz ela de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz ao meu instante me chamar Aonde estiver, não perco a fé A gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois sentindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Os momentos tão perfeitos Me traz ela de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz ao meu instante me chamar Onde estiver, não perco a sua voz ao meu instante me chamar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Ver o sol nascer e prometer E dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu instante me chamar Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois sentindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Momentos tão perfeitos Que nunca viveu 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 Tchau.